Defesa do jogo. Renato Kayser apareceu livre. Robson, não centro da área, bateu pro gol! Bandeira subiu. Robson comemora, mas a bandeira subiu. Eee, acho que é gol, hein? Acho que vou gritar gol, porque Kayser tinha condição. Robson também. Nesse ângulo, é gol! Gol! Do Fortaleza! Robson! Duma escapada de bola do Renato Kayser. Cruzamento pro Robson. Tinha condição legal, ó. A gente falava. Boa, bonita jogada do Leandro, ó. Passou pelo Tinga. Tinga acabou sentindo uma contusão muscular e é preocupante, porque não é no choque, não há choque. Ele bota a mão na coxa, né, Kayser? Já com a clara indicação de que é um problema muscular, né? E é um problema pro Fortaleza, porque você perder um jogador como o Tinga, além da questão técnica, de que parece que quanto mais passa... É, Renato, eu acho que é um negócio mais sério do que o torcedor do Fortaleza. Uma pena. Porque como eu tava falando, além de ser um jogador que cresce a cada ano, parece que quanto mais velho vai ficando, melhor ele também tecnicamente vai ficando. Tem todo o espírito, né? Um jogador que sempre chama a torcida, né? Landassori, né? Já no aquecimento. Zé Welleson, tabelou com Jussa. Sobrou pra Robson, o balde bateu, direto pro gol! Lucas Perri! Jean Carlos. Abriu pra Leandro Carvalho, desce a equipe do Náutico, levou pra além de fundo, perdeu o ângulo, cruzamento perigoso! Tirou o Juninho, capixaba, a bola já tinha passado pelo Max Wahleff. Boa chegada do Tricolor, Landassori briga, fica com ela dominada no pé de ferro, ganha a primeira, a segunda, faz a proteção ainda a ele. Chegaram dois. E agora o Robinho com liberdade. Tem três do Náutico, Fortaleza tá aberto. Léo Passos, engatilhou, entrou na área, perdeu o ângulo. Tite na marcação, cruzamento pra trás! Chega, Beneveruto! Travou na hora H. Na finalização ali do Robinho, já engatilhava. Lançamento, capixaba. Pelo lado esquerdo ele escapa. Tem dois na marcação, balãozinho deu certo! Lucas Lima dominou no bico da chuteira! Ele procurava o passe pra Renato Kaiser. Felipe! Pega Lucas Perri! Marcou o bobeiro esperto, Lucas Lima. Lançamento é bom. Robson deu uma casquinha, sobrou pra ele. Pikachu passou, a bola é mais aberta, vai ter que se esforçar. Juninho capixaba, vai pintar cruzamento, vai caprichar no cruzamento. Não! Pega mal demais na bola, joga longe. Estraga e ele reconhece, né? Bola sobrou pra Iago Pikachu. Se caprichar, sai o segundo. Cai e Zé bateu cruzado! Não chega a Camutanga! Dominou! Tem espaço! Vargas passou, ficou em condição irregular. Sobrou pra Romarinho, bateu cruzado! Robson dividiu! Camutanga! Aliviou, parcialmente. Romarinho! Linha de fundo, cruzamento pra ninguém! Camutanga tira de novo. Fortaleza aperta, tenta o segundo gol. O Náutico se segura como pode. Mas volta a Fortaleza, bate pro gol. Felipe! Explodiu em Camutanga. Volta com o Fortaleza, uma blitz tricolor. Aí, Titi. Capixaba. Felipe aparece livre de marcação. Fortaleza pressionando, tentando o segundo gol. Tem espaço. Romarinho! De novo explodiu em Camutanga. Bom zagueiro do Náutico, Camutanga, inclusive. A bola sobrou ali pra Landassori. Romarinho. Vargas puxou pra direita, bateu pro gol! Pra fora do gol! Aí, Romarinho. Ele, Camutanga, entrou na área, pedalou, levou. A vantagem, cruzamento, é pênalti! Agora vai ser, não tem como. Braço totalmente aberto. O que é que ele vai marcar? E é pênalti pro Fortaleza! Pênalti pro Fortaleza, pra vibração da galera tricolor. Vai Vargas pra bola, pra fazer o segundo do Fortaleza. Expectativa na Arena Caixãoão. Matheus Vargas bateu! Pegou! Lucas Perri! Defende o goleiro do Náutico! É atenção na Arena Caixãoão. Jean Carlos, levantamento. Benevenuto Sobrio. Tem rebote! Defesaça! Voltou pra fora! Bola chega até Juninho Capixaba. Olhou pra área, levantamento. Romero dominou no peito! Gol! Laçou! Romero! Da classificação! Partiu, decisão! Colocou no peito um passe primoroso. O argentino agasalha no peito, coloca na grama e solta a perna esquerda pra fazer o segundo gol do Fortaleza. O gol do Alívio, o gol da classificação, o gol que leva o Fortaleza à grande decisão da Copa do Nordeste. Poucos minutos em campo foram suficientes pra Silvio Romero deixar a marca dele. Mudar de camisa tá dando certo, Renato! Tá dando certo demais, recebeu um ótimo passe do Juninho Capixaba, primoroso. Dominou com o peito, com o estilo. Olha o Náutico, Jean Carlos, evitou a saída. Levou pra canhota, fez o cruzamento, olha no toque de cabeça! Bola passou por todo mundo! Aparecia por ali o Robinho, passou pelo Max Wallef. Pode ter sido o último lance do jogo. Hashtag, partiu decisão, partiu final! Fortaleza faz 2x0 no Náutico e confirma. Vaga na grande final da Copa do Nordeste. Na próxima quarta, minha gente, próximo sábado, a gente se vê! E é isso, fim de papo! Fortaleza vence o Náutico. 2x0 pro Fortaleza, 0x0 pro Náutico. E o Tricolor está na grande decisão.